Jesus, Maria e José, sede a nossa salvação. Salve Maria! Ontem comemoramos o Natal. Quando escutamos essa palavra, dependendo do nosso estado de espírito, muitas ideias surgem. Para alguns são presentes. Para outros, comedoria. Para outros, encontro com a família. De fato, quantos esperam o período de Natal para se reunir com a família? Pois é nela que muitas vezes encontramos um refúgio neste mundo no qual o relacionamento vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais bruto. Mas para isso, nós temos um exemplo absoluto. A Sagrada Família que a Santa Igreja comemora neste tempo de Natal. Jesus, a criança, Maria, a mãe e José, o chefe da família, mas que entretanto era diante de Deus o menor de todos. Que lições temos atrás disto? É o que o Monsenhor John vai nos explicar no dia de hoje. Uma gruta em Belém, noite fria, 24 de dezembro. Um boi, um burro, uma manjedoura, uma virgem que dá a luz, um varão, virgem também, puríssimo. Estão os dois adorando este menino que nasceu. Evidentemente que essa gruta não estava com todas as características próprias e à altura da Sagrada Família. José teve que manter Maria fora, sentada talvez no seu burrinho, enquanto José ia dentro para fazer uma boa limpeza, arrumar umas boas palhas, uma iluminação, porque a gruta deveria ser escura. E aí, então, é que Nossa Senhora prefere ficar. Por quê? Porque ela precisava de recolhimento. recolhimento, porque ia se dar um acontecimento extraordinário e ela não queria que isso fosse no meio de uma estalagem, no meio de uma hospedagem, como a descrita historicamente. Ela prefere esta gruta. Desce e o que há nessa gruta? O que vai haver nessa gruta? Frio, umidade, escuridão, uma gruta inóspita. E tem que berço, que berço para o Criador do Universo, para o Rei do Universo, que berço é reservado para Ele? Uma manjedoura. Imaginem a alegria que deve ter tido Nossa Senhora, a sós, esperando o momento em que o menino devia nascer, sentir nos seus próprios braços, seu filho, filho inteiramente filho. Ora, ela tem nas mãos um filho que é Deus. Ela é mãe de Deus. E a alegria, a alegria que havia em torno não lhe atraía atenção, porque não era um berço de ouro, não eram panos de superlinho, não era um palácio. A única coisa que enchia o coração dela era ver, diante de si, o menino Jesus. O envolve e o põe no presério. E nós temos, diante de nós, esta cena magnífica. Pobreza há mais um poder, porque nós temos o menino Jesus com um trono que é uma manjedoura, umas roupas que são uns panos, os cortesãos que são Maria, José, que não tem teto, e um boi e um burro. O incenso, certamente, é uma névoa fria que entra e penetra na gruta. Palácio, uma gruta. Na gruta, nós temos uma que é mãe e é virgem. E nós temos uma lição que Deus nos dá nessa gruta. O quanto Ele ama a virgindade e o quanto Ele ama o matrimônio perfeito, o matrimônio bem levado. Nós vemos uma virgem, um pai que é pobre, mas que está inteiramente cumpridor da palavra de Deus e da vontade de Deus, e nós temos um bebê inocente. Então, nós temos a virgindade, o matrimônio, a inocência. Nós vamos colocar a lupa na Sagrada Família, nós vamos ver que a Sagrada Família toda tinha uma harmonia perfeita, perfeitíssima, impossível maior harmonia. Por quê? Porque tinha Deus no centro, o pai estava no centro. Ela amava o pai, José amava o pai, e o menino Jesus amava o pai. E com isso, neste amor ao pai, a harmonia era perfeita. É um mistério, à primeira vista, ou esta Constituição, da Sagrada Família. Por quê? Nós vemos que, quem mais manda, quem mais tem autoridade, quem mais tem, portanto, um poder dentro da Sagrada Família, constituído por Deus, desde Adão e Eva no paraíso, é São José. Ele é o patriarca, ele é o o pater, ele é, portanto, a autoridade. Quem mais deve obedecer, é Nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o bebê, é a criança, é o filho. E o São José é pai, porque ele é dono do fruto de sua esposa, uma vez que se casou com ela. e, portanto, ele, Jesus, deve, sobretudo, obediência a esse pai. Paradoxão, porque ele é o criador, ele é o redentor, e ele se submete, inteiramente, à autoridade de um pai, que é um pai legal, não é um pai autêntico, mas ele submete à vontade desse pai. E Nossa Senhora, Nossa Senhora, o que dizer a respeito de Nossa Senhora? Nossa Senhora tem o privilégio, o dom de ser mãe de Deus, porque ela não é mãe só daquele menino, ela é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque quem é mãe é mãe da pessoa. Sendo mãe de Deus, ela está com um poder sobre Deus. Por quê? Porque este Deus se encarna e se faz filho dela. Ora, tudo o que se faz na Terra, que está ligado a um princípio eterno, está ligado à vida eterna, na eternidade ainda se torna mais alcandorado, mais elevado. E o privilégio é que ela continua sendo mãe de Deus. E continua, portanto, tendo uma certa autoridade de honra sobre Ele. E daí que se entende melhor toda a mediação universal dela, Nossa Senhora. Entretanto, Ele é Deus. E Ele tem uma origem que se perde na eternidade. Enquanto Deus. Enquanto homem, Ele tem uma origem que está ligada a Ela, e Ela é anterior a Ele no tempo. Mas Ele é anterior a Ela na eternidade. Mas Deus cria uma situação paradoxal por onde alguém que foi criado no tempo, que foi anterior a Ele no tempo, tem sobre Ele uma autoridade que atinge a eternidade. E isso, nossa inteligência não alcança quase. Nós ficamos perplexos de ver o poder que foi entregue nas mãos de Nossa Senhora. E tudo isto por quê? Porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade, na sua encarnação, quer dar uma ideia inteiramente humana, inteiramente comum, corrente, porque Ele quer se fazer um com os homens, Ele quer se fazer um entre os homens, e Ele quer, portanto, conquistar a realeza sobre os homens, e quer operar a redenção de dentro da natureza humana. E isto tudo dentro, a vida da Sagrada Família, vivia dentro de uma normalidade humana, aparente, com, de vez em quando, de vez em quando, com uns lampejos, umas manifestações sobrenaturais. Maria, José e o menino. O que faz Maria? Não faz nada que não seja para Deus. O que faz José? Vive em função de Deus. O que faz o menino? É Deus. E aí está a felicidade. E a felicidade está neste serviço de Deus. A felicidade está nesta contemplação de Deus. Não há nada que pague neste mundo a alegria da boa consciência. Não há nada que pague neste mundo mais e demais paz do que servir a Deus. Do que viver em função de Deus. Do que estar preocupado com os outros por amor a Deus. Olhar para este menino Jesus que entra e ele vem com este sorriso e com esta bondade e com esta suavidade com esta delicadeza ele vem abrindo-nos as portas do céu e sorrindo dizendo continue adorar-me porque é nesta adoração que viveremos eternamente juntos na mesma felicidade no céu. Eu vim para lhe fazer meu irmão eu vim para lhe fazer minha irmã eu vim para lhe fazer minha mãe porque ele mesmo irá minha mãe meus irmãos meus parentes são aqueles que ouvem a minha palavra e a põem em prática e é isto que ele vem convidando a cada um de nós a pormos em prática as palavras que ele nos diz e que palavras são essas palavras de desprendimento completo de tudo e de todos e ter o coração inteiramente posto em Deus. Então feliz é aquela família que coloca a Deus no centro de todas as coisas é o que acontecia nessa família na qual estava o próprio Deus na qual estava a mais perfeita das criaturas e aquela criatura que está logo abaixo dela nessa família Deus estava no centro e portanto a despeito de todas as dificuldades de todos os dramas que eles deveram passar Deus estando no centro eles sempre tinham condições de atravessar tudo com ufanía com entusiasmo sem nunca perderem a união. Que exemplo para os nossos dias nos quais a família tantas vezes está desunida por quê? Porque coloca a Deus de lado e se preocupa apenas com as coisas deste mundo. não permitamos que isto aconteça nas nossas famílias mas sigamos o exemplo da família perfeita Jesus Maria e José a Sagrada Família que Deus e a Sagrada Família nos abençoe a todos. A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria! Se você gostou deste vídeo deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.